E aí galera, tubarão na área, tá tudo bom pra vocês hoje? Mais uma vez, vídeo de hoje, vários vídeos de hoje Tá insano, tá insano mesmo Porque é uma mega estratégia Pra vocês conseguirem pegar aquela caixa ardente Que você tem que ficar entre os 20 E vocês pegarem a caixa azul Vocês vão pegar as paradas infinitamente Facilmente, simples Reparem que eu já tô até com a minha, meu uniforme Zão boladão, nas duas contas, tá galera Nas duas contas, mas antes de começar A estratégia aqui, a dica que eu vou dar pra vocês Eu gostaria muito de pedir o like de vocês Se você não é inscrito no canal, se inscreve Dá essa moral, beleza? E marca aquele sininho de notificação Compartilha esse vídeo aqui galera, pra um amigo Pelo menos de vocês, um amigo de vocês Vai ajudar e muito vocês A coletarem essas paradas todinhas Aqui galera, a coletarem as paradas Todinhas aí, ó, vocês ficarem como Carne de pescoço mesmo na parada aí, tá galera Vocês ficarem top zero Pegar a máscara do Jason e a parada vai ser insana Tá? Vamos explicar aqui galera Vamos explicar, eu tô com as duas contas Tô com essa conta aqui nível 0 Que é a conta da estratégia E tô com a conta principal logada no iPad E essa conta aqui no PC, beleza? Aí você vai vir aqui, ó galera Vai vir aqui, ó Vai montar um duo, beleza? Vai montar um duo E eu vou pegar e vou convidar a minha conta principal Marquei aqui no iPad, aqui, ó, beleza? Repara que tá o R2 candango boladão Ah, moleque! Tá vendo aí galera? A estratégia é essa daí, beleza? Aí você vai botar um começar Você cria uma conta nova no Facebook Em outro aparelho, num outro celular de alguém, da mãe, do tio O que for, beleza? E essa conta, você não deixa ela subir de nível Ela tem que ficar no nível 0, tá? Eu vou tá explicando pra vocês como é que funciona Vamos entrar aqui no começar aqui, beleza? Vamos direto pro lobby Aí vocês vão ter uma ideia de como realmente eu vou fazer aqui, beleza? Uma conta do zero Convida a sua conta principal, tá? Convida a sua conta principal aqui, ó Beleza, ó Vamos ver aqui, ó Vamos ver aqui Tá maneiro Ainda não entrou no lobby aqui a conta do... Do PC, né? A minha conta do iPad já entrou no lobby Beleza? Deixa eu tirar o áudio da galera ali Rapaz! Olha isso, é riscada, ó Entrou O que que eu vou fazer aqui, galera? Vou vir aqui, ó Vamos pegar aqui, ó O que que eu vou fazer aqui, ó? Vou fechar, galera Vou fechar meu jogo Vou fechar meu jogo Sai do jogo Sai do jogo, tá, galera? Sai do jogo Fechei o jogo Sai do jogo Não vou entrar na partida E eu vou ficar sozinho aqui, ó Repara aí, ó Repara que agora eu já tô no iPad, né? Tô sozinho com a conta no iPad, tá? Sozinho mesmo Vamos ver aqui no mapa aqui, galera Vamos ver aqui onde a gente vai cair Tá maneiro? Tem caindo uma parada legalzinha aí Pra vocês terem uma ideia Tá vindo aqui pra cá Eu gosto de cair Aqui assim, galera Vou tá mostrando pra vocês aqui Uma parada que eu costumo cair E que eu acho legal Nessa área aqui assim, ó Beleza? Que fica... Vamos botar mais pra cá aqui assim Vamos botar nessa parte aqui Eu acho interessante cair ali, tá? E agora a gente vai fazer Nossa brincadeira aí, beleza? E vamos que vamos, cara Vamos pular logo aqui, galera Vamos pular logo aqui Que aqui a gente é... É insanidade Ah, moleque O lobby fica cheio de botes, tá, galera? O lobby, ó Tá vendo ali? Já tem as paradinhas vermelhas no mapa ali, ó Significa o quê, galera? Significa o quê? As paradinhas vermelhas no mapa Significa o ponto aonde tem... Onde tem as paradinhas pra você pegar, tá, galera? Ó Tem ali na frente ali, beleza? Já tô cair aqui em cima de uma caixa, tá? Já vou cair em cima de uma caixa aqui, ó Tá vendo aí, ó? Só que é o seguinte Vamos pegar a arma, galera Vamos pegar a arma, tá? Vamos pegar a arma ali Rapidão ali, beleza? Show de bola Vai pulando aqui, ó Repara aí, ó A gente precisa pegar a arma aqui, né? A gente precisa pegar uma armazinha aqui Pra poder matar os botes, né? Pega a mochilinha aí Show de bola Beleza? Vamos ver se tem alguma coisa pra cá, ó Tem uma armita aqui, ó Tá bonito E vambora, galera Vambora Sem pressa, sem pressa No mapa tá as paradas todinhas aí Beleza? É o mesmo mecanismo da outra vez Que eu... Que eu trouxe pra galera, tá? Beleza? Show Show de bola Quer ver? Vamos lá, galera Vamos lá Vamos lá que vocês vão ver aí, ó Como é que funciona a parada, tá? Como é que funciona a parada Tá maneiro Beleza? Show Olha isso, rapaziada Olha isso Hi, hi, hi Ó 31 Beleza? Largo aço aí, ó Show Show de bola Pega aí, ó Galera Pega aí Eu não vou até o final, tá? Pegamos duas mascarazinhas aí, ó Show Show de bola Tá vendo aí? Tá vendo aí? Já tem candango aqui atirando na gente aqui, ó Cadê ele? Ah, já tá lá, ó Já tá lá, ó Galera Já tá lá Beleza Beleza? Já era, ó É bote, tá? É bote Beleza? É bote Vamos lá Vamos lá Recarrega aqui a arma aqui Show de bola Beleza E vamos que vamos, tá? Vamos que vamos aí Porque Vocês vão ver que tem outra paradinha aqui, ó Tem outra paradinha aqui, beleza Show Vai gastar nossa bala todinha ali, ó Beleza Ah, moleque Gasta muito, hein? Tem muita vida Eu não vi quanto que tem de vida ali, tá, galera? Eu não vi quanto que tem de vida ali, beleza? Eu já tô sem arma Vou ter que ir no loot do camarada lá, tá? Pega aí as paradinhas ali Vamos ver se o Se aquele botzinho lá tinha as Vamos passar por aqui, cara Não tem perigo não, tá? Não tem perigo de passar por aqui não Porque Opa, tem sim Vamos entrar aqui, ó Vamos ver se a gente consegue Vamos lá, vamos lá Precisa de munição, galera Precisa de munição Beleza Vambora Candango tá ali, ó Vamos pegar essa armita aqui Cadê? Ih, rapaz Tá vendo? Tá vendo como é que é Como é que é bot? Viu como é que é bot? É muito fácil, cara De matar Muito fácil mesmo Beleza Show Beleza Show Pega tudo aí Pega até as caveirinhas dele aí, ó Vamos lá Show Isso aí Cara, não tinha nada aqui, hein, galera Não tinha nada, né? Nesses botzinhos aí A caixa vem aleatória no mapa Tá vendo? Eu já vi uma ali, ó Já vi uma ali, ó Beleza Vamos matar logo esse puto aqui Cadê ele? Cadê ele? Beleza Beleza Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Pelo menos a gente pega Opa, isso aqui é player, galera Isso aqui é player Não é player, não Deve estar junto aqui Ah, não, tá não Porque eu Eu detonei aqui, ó Beleza Show Pelo menos vai dar Ih, moleque Vamos lá, vamos lá Vamos se esconder atrás da caixinha Meteu o pé ali, ó Show Bora Vamos pegar logo essa caixinha aqui Tá bonito Ah, moleque Vamos dar uma curadinha aqui, viu? É muito simples Muito fácil Você vai jogar com o bot E você vai pegar as paradas infinitas aqui, cara Vai pegar as paradas infinitas mesmo Beleza Show Vamos lá Vamos quebrar logo essa parada aqui, ó Show Rapaz Aí, é complicado aqui, hein? É complicado aqui De matar a parada aqui, né? Porra, sim Destruir as paradas aqui, hein? Beleza Show Vamos lá, vamos lá Já era Muito simples, cara Muito simples mesmo De vocês conseguirem as paradas aqui, tá? Beleza Show Ó, ó, galera Hi, 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 hi Ó Muito simples, cara Muito simples mesmo Beleza Show Ó Pegamos quatro caixinhas dessa daqui De boa, tá? Por aqui Por trás da pedra aqui Vambora Era player, tá vendo? Era player Esses daí Era player Tá vendo? Ele tá me assistindo Entendeu? Pronto Já detonamos Já pegamos as paradinhas todinhas deles aqui Show de bola Beleza Pega os kits aí Beleza 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 Vamos pra meiuca ali Ah, tem Lá, ó Tem uma caixa Tá vendo? Vamos ver se a gente consegue chegar a tempo lá Pra gente poder Vambora 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 aqui, ó Ah lá o candango lá Beleza Vamos ver se a gente consegue pegar essa caixa aqui, né? Vambora Vamos ficar do lado de cá Vamos ver Quebra logo aí Quebra rápido Cara, que demora pra que Olha aí Olha quantas Caraca, moleque Vocês viram isso? Vocês viram isso? Caraca, moleque Caraca, muita Cara, muita cadeirinha aqui Agora, ó Essa daqui foi top Caraca, moleque Deu muita cadeirinha Que isso, cara? Olha lá Vem um cara lá, ó Tá vendo? É bote, galera É bote Tá correndo Já era, malandro Já era Vocês viram aí? Pega a cadeirinha aí Rápido, rápido Muito simples, galera Muito simples mesmo Beleza? Muito simples Essa é a estratégia Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Tamo junto, galera Abração Fui! Fui! Fui!